Maciel e Reginaldo foram resgatados em uma usina que fica na cidade de Inhumas, a 50 quilômetros de Goiânia. Lá, os dois eram submetidos a condições de trabalho semelhantes à escravidão. A comida, aluguel, era tudo por conta nossa. Aí, as passagens também, tudo por conta nossa. A única coisa que eles foram nisso era o serviço mesmo. Eles saíram de suas cidades e foram para Inhumas em busca de melhores condições de vida. Na usina, eles trabalhavam das 7 da manhã às 3 da tarde, cortando cana-de-açúcar, sem contrato de trabalho e nunca receberam o que tinha sido combinado. Depois de resgatados, foram enviados para casa, com a ajuda do Ministério do Trabalho. Do serviço que nós estávamos lá, o Ministério do Brasília deu para nós três parcelas do seguro de 1.300. Foi o benefício que eu recebia de lá do Ministério do Trabalho. Agora, da usina mesmo, não. Isso tudo foi do Ministério do Brasília. No ano passado, 3.190 pessoas foram resgatadas do trabalho escravo em todo o país. 739 casos foram registrados aqui em Goiás. Os estados de onde essas pessoas geralmente vêm são Maranhão, Rio Grande do Norte e Bahia. São pessoas humildes, pessoas de pouco estudo, mas não é tão incomum você encontrar pessoas até qualificadas com conhecimento, mas que na situação do estado deles, a situação é tão ruim que eles aceitam qualquer condição de trabalho. Então, pessoas até qualificadas também se submete a essa situação. O ambiente onde essas pessoas trabalham é sempre parecido. Locais distantes, como fazendas ou chácaras, com péssimas condições de higiene, alimentação e descanso. As condições deles são as piores possíveis, então eles têm uma situação muito ruim. Na casa dele também era ruim, ele está acostumado com tudo isso. Então, as pessoas acham que já que ele é pobre, ele está acostumado com isso, ele vai aguentar. Só que a dignidade da pessoa não é respeitada. Então, o sujeito trabalha muitas horas, ele dorme no chão. Ele é coisificado, então é tratado como se ele não fosse um ser humano normal. Então, ainda é o resquício da escravidão antiga, né? A opiniano explica que no trabalho análogo à escravidão, o trabalhador é submetido a trabalhos exaustivos, muitas vezes forçado por uma dívida com o empregador, mas ainda pode ir embora. Já no trabalho escravo, o trabalhador perde todo o direito civil, trabalhista e social. Em 2006, tivemos uma questão de trabalho forçado. Ou seja, isso era no município de Guaraíta, numa fazenda de gado. Eu cuidava de 60 vacas, tirava leite, ia da residência, limpava a casa, cuidava da casa. Moro ali durante 60 anos, os vizinhos não sabiam que ela existia, que ela não podia sair. Ela não saía de casa. Apanhava-lhe para o tronco. Era uma situação muito, muito grave. As empresas responsáveis por esses trabalhadores devem arcar com os direitos trabalhistas e a volta para a casa de cada um deles. Quando o emprego se nega, a gente ajuda uma ação civil pública e aí cobra todos esses direitos também. Independente de qualquer coisa, negando ou não, vai para uma lista suja também do Ministério do Trabalho, que ela fica impedida de pegar empréstimo em bancos oficiais e de vender outros produtos para outras questões. As consequências são graves. As denúncias podem ser feitas pelo site www.mpt.mp.br ou pelo telefone 62-3507-2700 ou ainda para a Polícia Rodoviária Federal, que geralmente está mais próxima desses locais. Tem que procurar saber quem é essa empresa, se ela paga, quem são os trabalhadores dela, como ela trata os seus trabalhadores, se tem alojamento, se vão pagar alimentação, se não vão pagar. Já saí da origem, com o contrato assinado de preferência, né? Porque às vezes vem de lá, ou alguém diz, vem aqui, aqui tem um emprego, vou te dar um emprego. Vamos pagar muito bem, quando ele chega aqui não é bem assim.